Um evento científico, tecnológico e artístico, voltado para o debate em torno da cibercultura e sobre como a tecnologia pode ser decisiva na resolução de problemas sociais. Esse é o AB Ciber, evento que em sua 16ª edição ocorre aqui no UFSM e convida acadêmicos, pesquisadores e a comunidade santamariense a refletir sobre informação, tecnodiversidade e estética. Para nós é uma honra estar aqui na UFSM. É a primeira vez que a gente traz a AB Ciber para cá, no nosso 16º Simpósio Nacional, envolvendo três grandes áreas do conhecimento das humanidades, que é a comunicação, as artes e as letras. Nós hoje trouxemos um evento organizado aqui pelos três PPGs, com o envolvimento de artistas, exposições, palestrantes nacionais e internacionais, envolvimento também dos alunos, tanto da pós-graduação quanto da graduação. Então, para a gente está sendo uma experiência incrível. E são discussões muito diversas, transdisciplinares, e aí nós temos mesas de conferência, apresentações de trabalhos dos painéis temáticos nas mesas coordenadas, temos também os palestrantes, as exposições, então são várias áreas do conhecimento discutindo questões e suas associações com a tecnologia. As temáticas abordando questão de arte, estética, tecnologia, comunicação, informação, vai aproximando do tema geral do evento, que é a questão da tecnodiversidade. Então, como essa diversidade nos mobiliza também do ponto de vista da academia, da universidade, como a gente pode fazer um evento que também integre pesquisadores, acadêmicos, professores, mas ativistas, artistas e que seja mobilizadora de alguma maneira da própria comunidade local. Quando a gente expande o nosso evento para outros espaços na universidade, espaços expositivos e para outros espaços da cidade, como o MASM e a Vila Belga, a gente está de alguma maneira provocando e dialogando esse contato com a comunidade de Santa Maria e quem sabe da região também. E trazendo para o campo da arte, é pensar as tecnologias, como é que transpassa a arte? A arte sempre foi transpassada pelas tecnologias, então isso não é novo para a arte. O que é mais, digamos, novo é pensar essas tecnologias recentes, como agora a inteligência artificial. Mas os artistas estão sempre trabalhando com as tecnologias da sua época. Então desde 1950 os artistas trabalham com arte digital e problematizam essas próprias tecnologias. Conferencistas nacionais e internacionais participam do evento, que ocorre de forma híbrida. E para alguns é a oportunidade de conhecer a UFSM. É uma alegria estar aqui na Universidade Federal de Santa Maria. É a minha primeira vez aqui nessa instituição. Eu também sou professora de uma outra federal, então é muito bom a gente poder trocar esse intercâmbio de conhecimentos entre pesquisadores e pesquisadoras de vários lugares do Brasil e do mundo também. Eu venho aqui não como uma pesquisadora da tecnologia, não é a minha área específica de pesquisa, mas como uma pesquisadora de epistemologias de intelectuais negros e negras, de intelectuais do sul global. Então eu venho trazer conceitos que possam ajudar a pensar a cibercultura e a tecnologia na contemporaneidade.